Montar, caçadora, fácil, muito prático, facinho, facinho, montada, compacta, pequenininha, abafador, tirar aqui a rosca, liberar a rosca para entrar o abafador, isso aí garoto, conectou, opa, segura, pega a rosca e manda ver, show de bola, isso aí é que é bom, segurou, carabina pronta, da C2 Brasil, caçadora, valeu, show de bola.